Olá, eu sou Carla Soraya e esse é o Sena Pública. Aqui abordamos temas, fatos, assuntos do seu cotidiano e nossos convidados vão te explicar de maneira simples para que você entenda os rumos do que se passa à sua volta. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, arroba TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube, TV Ceará também. Você pode fazer busca e marcar a hashtag Sena Pública. Um ano que deixou muita gente sem chão. Estamos fazendo avaliações sobre o que mudou, melhorou e piorou durante o ano de 2020. A economia ficou abalada, empresas fecharam, registramos números recorde de desempregados. Trabalhadores que estavam tentando se acostumar com as mudanças provocadas pelas reformas trabalhistas tiveram aí que assumir trabalho intermitente. Mas onde se as empresas não funcionaram ou abriram parcialmente por conta do isolamento social? Teve até lockdown. Hoje vamos fazer um balanço do ano para os trabalhadores. E esse será o nosso tema com os convidados de hoje. E eu vou apresentá-los então agora. Participam desse programa junto comigo o juiz Ronaldo Solano Feitosa, juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da 7ª Região, pós-graduado em Direito Constitucional do Trabalho, mestrando em Direito Processual Penal, professor e ex-procurador federal. Muito obrigada, meritíssimo por sua participação. Estamos recebendo também Franco Almada. Ele é advogado especialista em Direito do Trabalho e também vai participar conosco. Além de ser advogado especialista em Direito do Trabalho, também especialista em Direito de Processo do Trabalho. Vice-presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e conselheiro estadual da OAB. Muito obrigada, Franco, por sua participação. E para completar aqui o nosso cena pública de hoje, Luiz Alves. Ele é auditor fiscal do trabalho, ex-chefe da fiscalização do trabalho no Ceará e ex-presidente do Sindicato dos Auditores do Trabalho no Estado. Graduado em Direito e em Administração de Empresas. Especialista em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. Auditor fiscal do trabalho do Ministério da Economia com exercício na Superintendência Regional do Trabalho aqui no Ceará. Também é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, Contábeis e Gestão de RH. Então, um time de peso para discutir e a quem eu dou as minhas boas-vindas, Luiz. Muito obrigada por sua participação. Mas o nosso ano já tinha muita coisa para ser discutida logo no início, antes que viesse a pandemia. Não é, Meretíssimo? Inicialmente, Carla, obrigado pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, sobretudo com direitos amigos, operadores do direito do trabalho. De fato, a gente já tinha, tem alguns problemas nessa relação capital e trabalho, desde que o mundo é mundo. Evidentemente que nos últimos três anos aqui no Brasil, sobretudo após a reforma trabalhista, nós tivemos uma precarização dessas relações de trabalho muito grande. Foi uma reforma que não foi discutida minimamente com os trabalhadores. Ela foi, digamos assim, teve um viés absolutamente patronal, no sentido apenas de retirar direito ou de reduzir. Enfim, e isso evidentemente trouxe uma série de implicações no mundo do trabalho, especialmente em relação à justiça do trabalho, nós tivemos uma redução muito grande do número de ações. E não vamos imaginar que isso se deu porque a partir da reforma os trabalhadores, aliás, os empregadores passaram a cumprir a legislação. Não é isso. É que essa tal reforma, ela trouxe algumas dificuldades, inclusive para os próprios trabalhadores ingressarem na justiça do trabalho. Na verdade, reduziu direitos que antes eram dados e que por isso as pessoas iam para a justiça. Sim, e além disso, dificultou o próprio acesso, porque na medida em que estabeleceu a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios, de dedução do próprio crédito do trabalhador, do pagamento desse honorário, ainda que esse trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita, tudo isso, de uma certa maneira, intimida o trabalhador, porque ele tem receio de eventualmente perder aquele negócio. Além de não ganhar, tem que pagar algo para o seu empregador. Isso não significa dizer que aquele trabalhador que vai lá e perde, ele é um litigante de má fé. Não necessariamente. Muitas vezes ele vai de boa fé e apenas ele não consegue produzir as provas necessárias. Muitas vezes ele não consegue um próprio colega de trabalho ou ex-colega que vá testemunhar e isso inviabiliza a prova dele. Porque o colega tem medo de testemunhar e perder o emprego. Perder o emprego. Então, são dificuldades que surgem e que a gente tem que ter muita cautela ao examinar as causas disso, para não chegar à conclusão de que, olha, a reforma foi boa porque conseguiu diminuir o número de ações e isso, por si só, fosse algo positivo. Não é. Até porque o mote da reforma, o que se dizia à época, era que ela ia gerar 6 milhões de novos postos de trabalho. E nós estamos aguardando até hoje esses novos postos de trabalho, enfim. Na verdade, nós estamos batendo recordes de desemprego. Eu quero saber do Franco Almada, você que lida principalmente com essa ponta, com a turma que vai buscar o seu direito, que antes existia e que, por exemplo, viu esse direito cair por terra. Você chegou a perder muitos clientes que desistiram das causas depois que foi aprovada essa reforma trabalhista? Ana Soraya, primeiro, um prazer imenso estar aqui com você, falando novamente agora no Sena Pública. Bom, a avaliação que eu tento fazer da reforma trabalhista é o menos maniqueísta possível. Eu não vejo a reforma do bem versus o mal. Eu percebo que era uma reforma necessária, mas que ela deixou de ser bem feita. Ela poderia ter sido melhor executada, com um diálogo mais amplo, com um acesso maior do trabalhador e dos profissionais também a esse tipo de reforma. Infelizmente, nós vislumbramos um decréscimo, caíram muitas as ações, mas também muito trabalhador deixou de ajuizar com a perspectiva de esperar um pouco mais e ver o que ia acontecer, qual era o cenário que iria se desenhar. Houve um certo momento ali no início da reforma que as ações ficaram represadas e depois a gente começou gradativamente a dar entrada naquelas ações. Se a gente puder fazer uma análise, trazer algum ponto aqui positivo dessa questão, por exemplo, da sucumbência que foi colocada para o trabalhador, no meu sentido, como advogado que atua tanto para o trabalhador quanto para a empresa, trouxe uma responsabilidade maior para quem procura a justiça. Antigamente, o trabalhador requeria um direito ali sem muita preocupação com a prova, porque se perdesse não iria perder nada financeiramente. O advogado da mesma forma e o advogado não fazia errado, era a regra do jogo naquele momento. E agora há uma preocupação maior com o que se pode provar, acaba que os pedidos estão ficando mais enxutos e se tirou, por assim dizer, muita gordura das reclamações trabalhistas. Por um lado, essa questão da responsabilidade, ela é bem-vinda, sim, no meu ponto de vista, nessa reforma. Agora, não é segredo para ninguém, e o doutor Ronaldo muito bem pontuou, como houve realmente um atropelo, um massacre de vários direitos. Nós perdemos a oportunidade de caminhar muito mais quando necessitaríamos naquele momento. Infelizmente, houve esse atropelo, em poucos meses ele já se desenhou algo muito direcionado a extinguir direitos, e, infelizmente, perdemos uma boa oportunidade de fazer uma reforma bem melhor. Luiz Alves, e na ponta da fiscalização, como foi para você que trabalha no dia a dia lá, recebendo muitas vezes denúncias e indo em busca da comprovação em loco? Primeiro, agradecer o convite, em nome da auditoria do trabalho, obrigado pela deferência e também pela convida à auditoria para participar desse programa. Bom, na verdade, é assim, corroborando um pouco o que o doutor Ronaldo já falou, a gente entende que essa reforma trabalhista, ela veio sim tirar direitos, e na área da fiscalização, eu entendo que houve uma diminuição e uma dificuldade da fiscalização de jornada. Praticamente, ficou inviável fiscalizar a jornada. A gente não tem mais como. Foi extinto o quadro de horário. A questão do ponto aumentou agora para 20 trabalhadores. Então, hoje nós temos uma dificuldade enorme de fiscalização de jornada. Isso eu estou colocando como um dos pontos mais complicados. Luiz, mas deixa eu só te interromper. Não seria mais fácil, porque hoje não é tudo digitalizado, não é até mais fácil você comprar uma maquininha do que receber aquele ponto? Que aí já vai tudo direto, quem sabe, até para... A questão é a confiabilidade desses pontos, de você fazer qualquer tipo de ponto. É tanto que para isso precisa de uma negociação com o sindicato. A empresa, por exemplo, não pode estabelecer o ponto que ela quer. Um aplicativo de celular para bater o ponto, vai precisar negociar com o sindicato, porque só tem três modelos. Um bem defasado, que é aquele da manivela, aquele que você puxa o cartão para bater. Que perfura, né? Aquele dali praticamente está extinto. E aí nós temos o eletrônico, que tem que ser o modelo do Ministério, do Ministério da Economia. E, por fim, o manual, que esse é o mais sem credibilidade. É aquele mais fácil de fraudar, aquele mais fácil de manipular. Aí eu quero um outro, um moderno, vamos chamar assim de moderno. Terei que negociar com o sindicato da categoria. Então, teria essa opção de negociar. Então, na questão das casações, houve essa inviabilidade, praticamente impossível, hoje, ficar na jornada. A gente não consegue mais, praticamente, autuar. E os autos, quando consegue autuar, há uma chance enorme de serem derrubados na Justiça do Trabalho. Porque, às vezes, o que eu vejo hoje não é o que aconteceu ontem. Então, o fiscal só via aquele momento, aquela foto. O fiscal tira uma foto daquele momento. Um outro ponto que eu acho que a reforma, e aí não sou eu que estou dizendo isso, são alguns juristas, é que dos mais de 100 artigos que a CLT foi alterada, que era para alterar 6. Não sei se você sabe que, historicamente, eram 6. Mas 6 e 100 parece a mesma coisa, né? Então, alterado mais de 100. É foneticamente parecido, né? Só foneticamente. 6 e 100. Então, vamos alterar 100. Então, alterado 100. Mais de 100. 70% é favorável à classe patronal. Então, a classe trabalhadora não participou desse debate. 6 meses de tramitação, cadê a classe trabalhadora participando? Não teve. Teve audiência pública, um monte, para fazer constar nas fotos. Mas, do que foi dito da associação dos auditores, da associação dos juízes, praticamente nada foi aproveitado. Então, assim, nós tivemos muitos problemas na reforma. Ainda estamos tendo problemas. A gente não está tendo essa facilidade. Na fiscalização, que a gente percebeu, houve uma diminuição drástica na estrutura. Não que a reforma tenha trazido isso, claro. Mas, houve uma diminuição drástica na estrutura da fiscalização ao longo dos anos. Isso aí já vem de longo dos anos que vem piorando essa situação da fiscalização. Em termos de número de auditores, no Brasil todo. Estrutura mesmo. E depois, com a extinção do Ministério do Trabalho, aí foi que deu uma piorada. Que é que você tem uma queda na estrutura, uma queda de recursos. Então, há uma dificuldade muito grande. Quantos são os fiscais, os auditores, aqui no estado do Ceará? Hoje, no Ceará, não temos nem 100. Tem pouco mais, em torno de 92 a 93. Na rua, na rua, tem uns 70. Para? Para o estado do Ceará. E aí, tem milhares de empresas, milhões de trabalhadores. E aí, entram as pequenas, médias, meias? Todas, todas, meias. Porque, assim, quem é mais emprego no Brasil? O pequeno. Às vezes, eu tenho até uma crítica para cima da fiscalização. A fiscalização, só fiscaliza os pequenos. É quem mais emprega. É quem mais emprega. Então, onde é que está o empregado sem carteira assinada? É no pequeno. Onde é que está um salário? É no pequeno, na maioria das vezes. O grande também comete, né? Vamos explicar para o pessoal por que o pequeno é quem acaba empregando mais do que uma grande fábrica, do que uma grande indústria. Porque, assim, no Brasil, nós temos uma, vamos dizer assim, uma capitalidade maior dessas empresas pequenas. Muita empresa pulverizada, aquelas pequenas. É o miga empreendedor, é o miga empresário, é a pequena empresa. A gente chama de EPP, que é a pequena empresa, miga empresário e o miga empreendedor. Então, isso no Brasil são números astronômicos, são muitas. E as grandes se concentram em meia dúzia. E se idealiza como se fosse uma coisa maravilhosa, o empreendedorismo, né? Sim, exatamente. E, às vezes, o empreendedorismo é desvirtuado, né? Aí nós temos o quê? Também a fraude. Uma coisa que aumentou com a reforma trabalhista. A mudança da terceirização, que era esse outro ponto que eu ia falar. Da terceirização, se é possível. A terceirização se disseminou de poder fazer tudo. Eu posso terceirizar tudo, inclusive a atividade de fim. Ok, o Supremo disse isso, ok, o Supremo disse, a reforma disse, tudo beleza. Então, o que é que se entendeu? Que eu posso transformar meu empregado em um CNPJ. É a chamada PJtização. É outra coisa que a fiscalização hoje está debatendo demais. A gente está encontrando isso de forma muito fácil. Então, você não é mais a carna-sorar empregada. Você é agora uma CNPJ da carna-sorar. Eu sou um número. Você é um número CNPJ que vai prestar serviço para o empregador. Isso continua sendo fraude. Para o nosso entendimento da fiscalização, na maioria das vezes, isso é uma fraude. Isso o Supremo não autorizou. Como eu falei aqui na abertura do programa, a gente procura explicar de forma simples para as pessoas entenderem. É como se eu tivesse uma padaria e ao invés de contratar um padeiro e pagasse a carteira dele, assinasse a carteira, pagasse aquele salário com FGTS, férias e todos os direitos, eu contratasse o padeiro para prestar serviço para mim. Mas ele não vai ter direito a CNPJ, aliás, a FGTS, férias, auxílio doença, né? Então, isso é o que é chamado de PJtização, correto? É um novo verbo, né? PJtizar é transformar o empregado em uma pessoa jurídica. Isso está acontecendo e está. Aí, o que é que você encontra nas empresas vezes? De que a reforma autorizou isso. Por quê? Porque diz que pode terceirizar a atividade fim. O que é atividade fim? Era aquela grande discussão do TST. O que é fim, o que é meio? A gente não sabia. Então, ok, o Supremo acabou com isso, a reforma acabou com isso. Não tem mais fim, não tem mais meio. Mas não autorizou PJtizar. E isso, infelizmente, está acontecendo. Agora eu vou para a Justiça. Meritíssimo juiz Ronaldo Feitosa. Essa questão se mistura também um pouco, vou buscar aqui uma coisa que o Luiz Alves falou também, do intermitente, que eu também abri o programa falando do trabalho intermitente. É aquele que também não tem direito nenhum, né? Ele está ali para ganhar por hora e se vira e se ficar doente. A rigor, a rigor, ele tem os direitos. Só que o grande problema desse trabalho intermitente, eu até entendo que ele seria muito importante para determinadas atividades, que tem algumas atividades que ela, de fato, ela pode casar bem esse trabalho intermitente. Alguém que tem, por exemplo, um buffet, que não funciona todos os dias, e ele, às vezes, precisa, digamos assim, vai fazer uma festa, precisa contratar mais pessoas, e aí vem, na prática atual, antigamente, antes da reforma, o que ele fazia? Chamava alguém... Bico, né? Como um bico, como se fosse um autônomo. Só que o grande problema é que, da maneira que foi feito o contrato de trabalho intermitente, ele abriu para toda e qualquer possibilidade. Hoje, nós temos uma situação que é 22% desses contratos intermitentes são de trabalhadores que nunca foram chamados para trabalhar um dia. Então, são pessoas que elas são, na estatística, ela aparece como empregado, nas estatísticas do governo, porque, de fato, ela está empregada, só que, na prática... Ela não tem vínculo. Tem até o vínculo, está formalizado, mas ela não é chamada para trabalhar nenhum dia, e, portanto, se não trabalha, não recebe nada. E ela não pode ir para outro local de trabalho? Não, até poderia. Mas o problema é que nós vivemos num país, que esse era o grande discurso, olha, o trabalho intermitente seria importante porque eu poderia ter vários locais para trabalhar. Gente, isso funciona bem onde você não tem, digamos assim, você tem escassez de mão de obra. No caso do Brasil, nós temos excesso de mão de obra. Então, as pessoas não têm possibilidade de ter vários empregos. Na verdade, a maioria dos trabalhadores tem subempregos. Então, nós temos situações, por exemplo, de trabalhadores que estão lá como empregado, passam meses e meses e nunca foram chamados a trabalhar um determinado dia. E, às vezes, é dispensado e ela vai lá, nasce os trabalhos, traz dos direitos dele, questionar, porque ele nunca foi sequer. Então, é... Mas deixa eu entender, porque eu não estou conseguindo... Eu acho que essa lei ainda não entrou direito na minha cabeça. Como é que a pessoa está vinculada, né? Tem algum tipo de vínculo com uma empresa, não é chamado para trabalhar e como é que fica o salário? Não recebe, só recebe se ele for chamado. Então, por que ela está ali? Tem uma explicação fácil. Eles copiaram o modelo da Europa e dos Estados Unidos só a parte ruim para o Brasil. Porque se você for olhar os outros países, eles ganham o mínimo no dia que não é chamado, naquele mês que não é chamado. Porque o trabalhador tem que pagar as contas. Ele não tem que pagar as contas. Então, não foi chamado. Tem que comer, tem que se alimentar. 20% de salário mínimo vai ser pago. Aqui no Brasil não tem isso. Se você não é chamado, você vai passar meses e meses e meses sem receber. Zero. Salário zero. E você é a carteira assinada. É como o doutor Ronaldo disse, é meio que querer imprimir uma cultura, a fósseis, né? Isso. pegar e pegar um trabalhador partindo do pressuposto que ele vai ter muito trabalho para escolher ali. Ele não vai saber o que fazer naquele final de semana. Se ele trabalha no restaurante A, no B ou no C. E aí ele vai recusar dois convites e vai aceitar só um, porque ele vai aceitar o que vai pagar mais a ele, né? Então, ele vai ter, foi vendido dessa forma, né? Ele vai ter a possibilidade de aceitar o que lhe pagar mais. Mas, no final das contas, às vezes, nem um dos três chama e aí fica sem garantir algum. Então, é uma situação cruel, viu? Como é que fica esse trabalhador, então? Então, ele tem uma situação cruel ainda, dessa questão previdenciária. É terrível para esse trabalhador. Não conta. Desprotegido. Não conta aquele mês. Então, ele não vai se aposentar, não. Não vai se aposentar, não vai se aposentar, nem auxílios. Não. Não vai, se ficar doente ou se for, no caso, uma mulher engravidar, não vai receber licença maternidade. Se não tiver cumprido a carência, não. Então, ele está num limbo. Isso. É isso que a gente diz. Esse contrato, ele poderia existir. Ele pode ser importante. Agora, você tem que ter, digamos assim, uma proteção mínima de remuneração, uma proteção mínima no aspecto previdenciário, uma proteção mínima no aspecto de uma remuneração. Ainda que você não seja acionado nem uma vez por mês, você vai ser garantido uma remuneração X. Mas, como é, por exemplo, por que uma empresa contrataria? Me contrataria para que eu ficasse o mês inteiro sem trabalhar e sem receber? Dependendo da atividade, pode ser que isso seja vantajoso. Vamos lá, buffet, eventos, o doutor Ronaldo já falou, buffet, eventos, é possível, né? Você não tem eventos todo dia, você não tem festa todo dia. Você pode contratar um intermitente e tem... Agora, é bom todo mundo ser intermitente? Já não é tão bom. Já não é tão bom porque o intermitente, ele não vai vestir a camisa da empresa. O que a gente sempre fala é que... E a justiça do trabalho impede muito isso, ou tenta impedir muito isso, né? Colocando filtros lá, quando você vai acessar um processo. A consulta completa, ela só é acessível para os advogados, né? Mas, infelizmente, a gente ainda escuta falar nessa tal dessa lista e alguns trabalhadores deixam de demandar com medo de serem inseridos em algo nesse sentido. Quanto menor o mercado da pessoa, mais ela teme essa qualificação nessa lista temerosa aí. É mais ou menos como o que acontece com o preço da gasolina, a gente sabe que todo mundo vende a gasolina do mesmo preço, mas não é um cartel, né? Não é um cartel. Não é um cartel, é mais ou menos por aí. E com relação, aí eu vou para a questão desses benefícios, dessas, digamos, proteções ao trabalhador, que é o FGTS, o auxílio maternidade para as mulheres, né? Nada disso é garantido para quem é trabalhador intermitente? É garantido se ele trabalhar, naquele mês ele estiver. Ele tem que trabalhar quanto tempo? Não, aí pode ser um dia. Um dia, aí o FGTS é proporcional. Tudo é proporcional. Há um dia, há um dia, há um dia. Mas tudo é proporcional. Se ele trabalhar um dia, ele vai ganhar um dia de referência. Pode ser uma hora também. Digamos que o trabalhador... Vamos pegar já o tema, o exemplo que foi mais usado aqui foi o de um buffet, se a gente pega um garçom, um método, né? Se ele vai trabalhar uma festa por mês, em uma festa por mês, aliás, uma festa por semana, pronto, não vamos deixar o pop sem trabalhar tanto, não. Então, uma festa por semana, serão quatro festas no mês. No final do ano, ele vai ter só aquelas quatro... Se ele só trabalhou aquelas, né? Quatro festas por mês, no final do ano, ele vai ter o direito a quatro dias no FGTS do fim do ano dele? Naquele mês, ele vai ter FGTS daqueles quatro dias. Mas se ele só trabalhar naquele mês, vai ter lockdown. Não, só, pronto, acabou. Não está acontecendo festa. Só aqueles quatro, só aqueles quatro, acabou. Não tem mais nada. E aí, é como se ele tivesse quatro dias para juntar aos 35 anos de aposentadoria... E não vai contar porque não contribuiu em cima do salário mínimo, ainda tem esse detalhe. Mas assim... A não ser que ele vá contribuir como autônomo, alguma coisa do tipo, senão ele vai ficar totalmente desprotegido. Ele vai contribuir do bolso dele. Ele tem que ser um autônomo, então? Não, ele pode pegar a contribuição daquela contribuição como empregado, mas vai pagar como se fosse um autônomo, porque ele está empregado, mas ao mesmo tempo está sem serviço. Então, é um negócio muito complexo de entender, né? Mas, Luiz, assim, na realidade, o que se viu com esse contrato intermitente foi que ele não ia servir nem para as empresas. Eu acho que as empresas, elas... Não está sendo útil. Verificaram isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala de contrato intermitente, aí sempre vem esse exemplo mais plausível aí do garçom. Mas, quando saiu isso na CLT, todas as empresas, pronto, encontramos a solução para os nossos problemas. Contratar o trabalhador intermitente. Mas, quando aquela pessoa de uma fábrica, aquele pessoa que precisa de um vendedor de uma loja, começou a vislumbrar isso na prática, viu que não seria possível. Como é que eu posso contratar um vendedor intermitente se a garantia dele amanhecer naquele dia da minha loja, na terça ou na quarta-feira da minha loja? Então, assim, caiu em desuso, vem caindo em desuso. E até os contratos que foram formalizados como intermitente, como o doutor Ronaldo ressaltou, também não há prática de trabalho. Então, essa é uma dos artigos da lei que realmente vai cair, cada vez mais vem caindo em desuso. É bom que a gente faça também uma diferenciação entre trabalho intermitente e o trabalho temporário, né? Você falou essa história aí do fim do ano, porque eu lembrei que nessa época de fim de ano, quando se tinha um ano sem pandemia, lojas de sapato, lojas de tecido, lojas de roupas, contratavam vendedores para um período temporário, né? Que poderiam até, dependendo do desempenho dele no final do ano, ficarem com a carteira assinada, né? É uma coisa bem diferente. É diferente. Totalmente diferente. Esses têm o... Esse trabalho normal, quem vai assinar a carteira é a empresa de trabalho temporário, não é a própria empresa tomadora do serviço, o mês todo está garantido, a previdência está garantida, então tudo tranquilo. Esse é o temporário que já existe desde a década de 70, né? Não houve nenhuma alteração. Houve algumas alterações e aperfeiçoamento, né? Mas a lógica dela sempre foi. Sempre foi a mesma. Mas esse aí vai ter o FGTS no finalzinho do ano, vai ter a... O contrato desse, ele tem que ser no máximo de 180 dias e pode ter uma prorrogação de 90 dias se subsistir daqueles motivos, né? Isso, isso. Porque geralmente ele é utilizado para duas situações, substituição de pessoal do quadro permanente, por exemplo, uma empresa surgiu lá, várias empregadas que ficaram grávidas ao mesmo tempo. Tem isso às vezes nas empresas, né? Então eu preciso e eu não preciso do contrato, eu não posso, digamos assim, a minha necessidade não é uma necessidade de longo prazo, é só enquanto essas pessoas estarão. Então eu posso fazer isso. Há um aumento da demanda, né? Que é o que ocorre muito no final do ano, né? E aí você contrata, lembrando que quem é o efetivo empregador não é aquela empresa que está, em que ele está prestando serviço, não. O empregador, essa é outra empresa, tá? Aquele que presta serviço, ele contrata uma empresa e é esta que é a terceirização. É a terceirização. Às vezes o pessoal confunde isso com o contrato de experiência, né? Que pode ser de 90 dias, até 90 dias, mas que quem contrata é a própria empresa. Aí se a pessoa desenvolver um bom trabalho, ela até continua trabalhando. É outra situação. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, passa rápido, né? O tempo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre 2020. O home office, as férias, a suspensão da jornada de trabalho, a suspensão do contrato, como é que isso também vai impactar na vida de trabalhadores e de empresas. A gente volta já já e você pode acompanhar as nossas transmissões nas redes sociais. Os bastidores no Instagram, arroba TV Ceará. E a íntegra das entrevistas no YouTube, também da TV Ceará. Faça buscas, marque a nossa hashtag, Sena Pública. Até já.